E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende, canal Os Legistas, mais uma vez pra falar da marca Eliane. Pessoal, a Eliane faliu? A semana passada nós recebemos aí a notícia que um grupo americano, pessoal, de fabricação de porcelanatos, pisos, revestimentos, comprou a Eliane. Mas ela comprou a Eliane por quê? A Eliane tava falindo? O que que tá acontecendo? Eu vou comprar um piso agora, da Eliane. O piso era bom? Não era bom? Bom, pessoal, vou esclarecer pra vocês aí o que eu consegui apurar aqui das informações que nós temos no meio. Pessoal, muitas empresas de cerâmica, de porcelanato no Brasil eram empresas familiares. Essas empresas começaram ali, a família começou ali, criando a empresa, a empresa cresceu, cresceu e se tornou o que era. A Eliane era uma das três maiores marcas de porcelanato no Brasil. E esse crescimento, essa inovação, atrai os olhares de empresas multinacionais. O que aconteceu, pessoal, é que o grupo americano, ele queria se estabelecer no Brasil. E fica muito difícil você emplacar uma marca nova no Brasil, porque o Brasil tem muitas empresas de porcelanato. Então, é muito mais fácil a empresa vir comprar uma marca e continuar o processo de produção, inovar, do que ela vir estabelecer uma fábrica nova e começar uma marca nova do zero. Então, o que aconteceu foi a aquisição da Eliane por um grupo muito grande, um grupo americano muito grande. E qual que é a novidade pro consumidor e para o azulejista, pro assentador? Bom, pro consumidor é ótimo. Por quê? Porque, além da tecnologia que a Eliane já empregava na fabricação do material, o grupo americano já é muito forte. Então, ele vai trazer para a marca da Eliane no Brasil, já o know-how e a tecnologia americana da fabricação. Então, isso tudo vai angariar muita tecnologia, vai trazer muita inovação pra marca. Então, para os consumidores no Brasil, isso é uma grande notícia. Por quê? Porque vai trazer ainda mais qualidade para o produto que já era bom, vai trazer mais qualidade ainda. E para o azulejista, o que muda? Pessoal, para o azulejista não muda nada. Por quê? O azulejista não escolhe o tipo de material que ele usa. O azulejista usa o material que o cliente comprar. E as grandes empresas do Brasil, pessoal, já estavam indicando técnicas inovadoras de assentamento, uso de ferramentas adequadas para assentamento, como o uso de niveladores, por exemplo, já era algo no Brasil que já é corriqueiro. As empresas já estavam indicando. O que dirá uma empresa americana que vai chegar a trazer uma tecnologia nova aí para a fabricação, em conjunto aí com as técnicas que a Eliane já tinha? A própria Eliane mesmo já tinha, pessoal, indicações de como usar os seus produtos. O que vai acontecer, pessoal, é que a empresa americana vai acabar trazendo tecnologias melhores aí para a fabricação desses novos pisos, novos personagens e orientações melhores também para a gente. O importante, pessoal, é o azulejista no Brasil entender que a forma com que ele assentava piso há 10, 15 anos atrás já não vale mais. Todas as empresas estão aderindo a técnicas de assentamento modernas com o uso de ferramentas modernas. Se você quer ser um azulejista top para os próximos 10, 15, 20 anos, é melhor você começar a se acostumar a aprender a usar novas técnicas, novas formas de assentamento, a sair dessa zona de conforto que é aquele assentamento básico que você aprendeu. Se você quiser mais instruções, mais informações dessas técnicas modernas, o uso dessas equipamentos, dessas novas ferramentas, é só você fazer parte do nosso curso também. Lá no nosso curso nós ensinamos tudo o que você precisa saber para você se tornar um ótimo azulejista, para você continuar trabalhando mais 10, 15 anos sem dor de cabeça, sem correr o risco de não saber o que está fazendo. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos aí. Curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários novos, comentários para uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui! Tchau, 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 tchau.